horas e vinte e três minutos e olha só, final de ano chegando, as dívidas começam a crescer, mas preste muita atenção nesse dado. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia aponta que oito a cada dez famílias brasileiras estão endividadas e um terço tem dívidas em atraso. Os dados foram divulgados ontem no relatório Raio-X dos brasileiros em situação de inadimplência. Os índices que haviam piorado significativamente durante a pandemia da Covid-19 já recuaram, mas ainda são elevados. Você aí que está se programando para fazer muitas compras, está vendo o que você deve fazer com o décimo terceiro salário, se ainda não recebeu, preste muita atenção nessa conversa que vamos ter a partir de agora com o Divago Rodrigues e o Gonçalves, ele que é economista e está conosco aqui nos estúdios. Divago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Divago, eu já começo lhe perguntando, quem é o principal vilão apontado por essa pesquisa e que está deixando o brasileiro com o nome sujo? O principal vilão é o cartão de crédito, cerca de 60% das pessoas endividadas é por conta do mau uso do cartão de crédito. Porque acabam utilizando o cartão de crédito como uma extensão da sua renda. Então a pessoa ali tem uma renda de R$ 5 mil, às vezes o banco bota um limite bastante elevado, mais R$ 5 mil e aí a pessoa acaba gastando R$ 10 mil, R$ 5 mil, mais R$ 5 mil e aí quando chega a fatura realmente não tem como pagar aquela fatura. No caso, o cartão de crédito então apontado como o principal vilão, mas muito em consideração pelo mau uso do cartão de crédito ou existe também uma malícia às vezes de bancos oferecendo limites ali um pouco superiores ao que a pessoa pode pagar? Como é que você analisa essa situação, Divago? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho até que deveria existir uma lei no Brasil que limitasse essa questão do limite do cartão de crédito com base no salário do trabalhador. porque o banco tem todas as informações. Quando você abre a sua conta ali no banco, você coloca onde é que você trabalha, seu endereço, seu comprovante de rendimento. Então como é que o cidadão, por exemplo, ganha R$ 5 mil e ele tem um limite de R$ 5 mil no cartão de crédito? Porque é lógico que ele não vai... Todo o custo gasto dele não é apenas o cartão de crédito. Ele tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, colégio do filho. Então eu acredito até que deveria existir uma lei no Brasil que limitasse essa questão do limite do cartão de crédito a algo em torno de 40% da renda do trabalhador, algo em torno disso. E aí o que acontece? As pessoas, os brasileiros, a grande massa dos brasileiros não tem educação financeira, não tem o costume de fazer o planejamento financeiro. Aí é como diz o ditado, né? Junta a fome com a vontade de comer. O banco está dando um limite muito alto, que a pessoa não tem condição, e a pessoa sem planejamento financeiro, sem educação financeira, acaba gastando muito mais. Utiliza aquele limite do cartão de crédito como uma extensão da sua renda e se endivida. Se de um lado nós temos essa área do endividamento, muito se fala também em relação às reparações, vamos dizer assim, os avanços em relação ao salário mínimo e na perda do poder de compra, levando em consideração o valor da cesta básica. Como você analisa essa questão também? O salário mínimo, ele está avançando, na sua opinião, de acordo com realmente a necessidade do brasileiro? Hoje nós temos um menor poder de compra? A gente, nos últimos anos, o salário mínimo estava com, em termos reais, estava estagnado. Estava havendo aumento do salário mínimo, mas apenas ganhos nominais, ou seja, não estava tendo um ganho real, o que é um ganho real? É um ganho acima da inflação. Esse ano, o governo federal voltou a dar um aumento, voltou à política nacional de valorização do salário mínimo, que essa política dá um aumento no salário mínimo acima da inflação. Então, por exemplo, se a inflação do ano passado foi 5%, dá 6%, 7%, enfim, algum valor acima da inflação do ano anterior para garantir um ganho real. Mas, apesar dessa política ser benéfica, ela é uma política ainda bastante tímida, né? Então, assim, é um aumento acima da inflação, mas é muito pouco acima da inflação. Então, isso daí também, assim, o trabalhador ficou muitos anos sem ter um aumento real, o preço das coisas subindo, isso daí acaba comprometendo o orçamento familiar. E o 13º salário, como é que pode entrar aí como sendo algo que tire do sufoco essas famílias, meu amigo Givado? É, a prioridade é aquelas pessoas que estão endividadas utilizar o 13º para quitar essas dívidas. é realmente o ideal. E aí, se sobrar um dinheiro, também é bom guardar uma parte do 13º. Logo no início do ano, vem aquelas contas que você só paga uma vez, né? IPTU, IPVA, quem tem filho precisa fazer a matrícula, comprar material escolar, que não é um item barato. Então, é importante se reservar uma parte desse 13º para essas contas que virão em janeiro para você não pagar as dívidas em dezembro e janeiro, já está com a corda no Pescioso de novo. No caso, que outras soluções você pode apontar para a gente em relação à utilização? Muita gente, já entrando aqui no campo de investimentos, tem gente também que planeja ali, pega todo aquele seu salário, faz uma... gasta ali uma porcentagem dele apenas provendo sua própria situação, sua alimentação, a moradia, a energia, a água, mas tenta também pegar uma porcentagem daquilo para investir em alguma área. Como é que você vê a importância disso? E se hoje, na sua opinião, o brasileiro hoje está buscando mais o ramo do investimento? Sim, com certeza. Tem várias partidas que apontam que a cada ano que se passa, mais brasileiros ingressam na Bolsa de Valores, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Às vezes, as pessoas pensam ah, precisa ser rico, precisa ser milionário para investir na Bolsa. Não. Você, com pouco dinheiro, você já consegue ingressar na Bolsa de Valores, comprar ações de empresas. É muito importante, né? Você investir. É bom você diversificar a sua renda e fazer os juros trabalhar a seu favor e não contra você. Quando você está endividado, você vai pagar juros, então o juros está atuando contra você. Quando você faz investimentos, aí existem os títulos de renda fixa, títulos de renda variável, ações, etc. E aí vai depender muito do perfil. Aquelas pessoas que são mais avessas ao risco, elas tendem a investir mais em títulos de renda fixa, como, por exemplo, tesouro direto, títulos da dívida pública. E como a taxa de juros selic está alta atualmente, então vale muito a pena você investir em títulos de renda fixa. E também tem a chamada renda variável, que é basicamente você investir em ações. Então é muito importante se investir para fazer com que o juros trabalhe a seu favor e não contra você. Muito bem, então recebemos aqui nos estúdios o Givago Rodrigues, Gonçalves, ele que é economista, a gente refletindo então os dados dessa pesquisa. Por mais que, Givago, a pesquisa então mostra que houve um avanço da pandemia para cá, tivemos um aumento neste endividamento, mas ainda chama atenção o dado pelo fato de isso acabar comprometendo. agora nós tivemos recentemente e deve ser prolongado até o mês de março esse programa do Desenrola Brasil, limpando o nome de milhões de pessoas em todo o Brasil já foram mais de 17 milhões de brasileiros beneficiados com esse programa. Quem ainda não aproveitou, está na hora, né Givago? Sim, com certeza. É importante quem ainda não aproveitou o programa procurar se informar quais são os critérios e que procurar aproveitar da melhor forma possível. De modo geral, independente do desenrolo ou não, se você tem dívidas, procure o seu credor para negociar. Negociar sempre, procurar tirar o máximo possível de juros, aquela tal história. Procurar realmente negociar e pagar as dívidas conforme a sua disponibilidade financeira. Mas é muito importante que o trabalhador coloque realmente num papel, numa planilha, enfim, como ele achar melhor num caderno, tudo aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele ganha e tudo aquilo que ele gasta. Porque por incrível que pareça, tem gente que não sabe nem quanto é que ganha. Porque às vezes você tem duas, três fontes de renda e a pessoa não tem certeza quanto é que eu ganho ao todo. Então é importante você colocar, coloca ali de um lado todas as suas fontes de receita, todo o salário, se você recebe um aluguel, se você recebe um dividendo de ações que você tem na Bolsa de Valores. Ou seja, todas as fontes de renda você bota numa coluna e todas as despesas em outra coluna dividem entre despesas fixas e variáveis com aquela despesa fixa. Aquela despesa que você sabe você entra um mês e você vai ter ali, é certo, é água, é a luz, é o telefone, é o aluguel, é a mensalidade da escola do seu filho. E aquela despesa variável quer sair com a sua família, ir ao cinema, uma alimentação na rua, comprar um presente, então isso daí como é uma coisa que não é toda semana, todo dia, então é importante você realmente colocar no papel, saber quanto é que você ganha, quanto é que você gasta para você poder adotar uma estratégia inteligente para reduzir suas dívidas. Este já é o caminho. Divago Gonçalves, obrigado pela sua participação aqui conosco aqui nos estúdios. Obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer. São 7 horas e 33 minutos, este é o Notícias da Boa na apresentação de Helder e Felipe Seguim. Olha então, prestou atenção nas dicas aí? Falamos sobre... Não vai naquela história de precisar pegar a tesoura para cortar o cartão de crédito, você pode muito bem fazer então essa educação financeira, buscar um curso, fazer investimento, saber como é a forma que você... o quanto você ganha, como você vai gastar, com o que você costuma gastar, porque isso vai ajudar você também a saber onde você pode reduzir seus gastos. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com mais notícias para você aqui na TV e Rádio Jornal Meio Norte. Não sai daí!